Música Você aí do lado vai curtir, alô, tô aqui com toda a direita, o rapaz, o nome dele aqui, o Diego, o Diego, a auxiliadora e a Neném estão aqui nos estúdios da rádio JUPFM aqui, meu parceiro, grande brother, grande locutor, tá? Tá aqui com a gente auxiliando e a gente tem aqui o privilégio de ter toda essa equipe, esse trio aqui, o Diego, a auxiliadora e também a Neném e eu vou começar aqui com o Diego pra ele me repassar aqui como é que tá a agenda, né, de atividade, já tem um evento aí, tá bom, já tem um evento aí muito bacana já pra esse final de semana aí, promovido aqui pela direção da quadrilha, tá certo? Mocidade, seu João Diego, como é que tá a programação aí pra domingo? Me parece que é lá no balneário lá de Faixa do Clóvis, muito bacana aí, né, como é que tá aí a programação e os ensaios da quadrilha, como é que estão? Muito bom dia, Nicodemos, a todos os ouvintes daqui da rádio JUPFM, bom, temos agora, domingo, uma domigueira lá na Faixa do Clóvis, organizado pela quadrilha, começando a partir das 10 horas da manhã, sem lá por umas 10 horas, término, e muito bom lá, já tem um boneário, pra quem quiser banhar, passar o dia, porque ultimamente no início o povo não gosta mais de tá passando fim de semana em casa, né, então bora descer pra lá, né, começa a partir das 10 horas da manhã. E os ensaios estão muito bem, muito cheio de alegria, cheio de compromisso do povo, interessado de mostrar a cultura do município pra fora, dos outros municípios, e como já de tradição do do Grupo Flocórico, já é o quarto ano de levar a beleza, a cultura de Luiz Freire pra fora, estamos trabalhando pesado, temos vários eventos agora pra ser promovido. Pra agariar fundos, né, isso, como é que tá a programação, bingo, sorteio, rifo, como é que tá essas festas aí, como é que tá a disponibilidade aí, o Pinoc tem dado uma força lá, né, tem nosso secretário de Cultura, Pinoc, parabéns aí pela iniciativa com as quadrilhas aí, como é que tá a programação aí pra agariar fundos, tenho certeza o apoio maciço aí do prefeito Josimar da Serraria, como é que tá aí essa pauta? Com certeza, é, é, certamente eles ajudam nós, como sempre, todos os anos, mas sempre a quadrilha tem uma meta pra chegar, pra comprar os seus figurinos, então pra gente não ficar sempre só dependendo deles, a gente tenta, né, viabilizar mais isso pra fazer eventos, pra conseguir mais, pra ter uma renda mais acima, porque hoje em dia pra fazer um figurino, não é fácil. E os preços aumentam nesse período, né, parece que quando a gente vai comprar roupa, parece que tem que tá banhada de ouro, porque os bazares aqui são altíssimos, deviam até baixar mais o preço, né, porque vocês acabam comprando fora, né, por isso. Até comprando fora, porque aqui perto, aqui perto, tipo aqui no Maracasumé, é um absurdo, aí acaba que a gente não comprando aqui, e a gente vai pro Pará pra fazer a compra dos figurinos, porque lá até é mais barato, aí aqui chega tá ao dobro, o tribo, entendeu? Verdade, ainda que pague a passagem, com certeza, e o material às vezes até é melhor, né, você tem mais opção de cores, de escolha, porque aí quando chega por aqui, já chega assim metade, né, de tudo aqui, de todo aquele brilho que poderia ser oferecido, e vocês realmente são uma quadrilha de muito brilho, um bailado muito bonito, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Exatamente. Como é que é o tema, eu sei que não é bom dizer o segredo, porque o segredo é que é o segredo, é o segredo, né, o tema aí. É, o segredo, brevemente a gente vai estar anunciando qual é o tema da quadrilha, porque por enquanto ainda está nos bastidores, porque até porque é questão de prevenção, pra uma, a gente mostrar pro povo uma surpresa, uma coisa bonita. E ninguém copiar o segredo, né? Ninguém copiar, ninguém copiar o segredo. Porque nós temos adversários hoje aqui no município, então é cada um possível. É verdade, tem a outra quadrilha, Filho de Topão, a gente está dando força aqui pras duas, mandando alô pra toda a galera, a gente quer o melhor dia. Tem a disputa, e como é bonita a disputa, porque todo mundo quer fazer bonito, né, todo mundo. E, Neném, qualquer coisa, quiser um poeta aí pra fazer versos pra quadrilha, a gente sempre está aqui, a exposição. É, e voltando à questão aqui dos eventos, nós temos essa domigueira agora, domingo, e temos uma festa lá no Bar Floresta, dia 3 de maio. Nossa mãe, vocês são tudo natureza, que bacana, aquele bar muito maravilhoso, né, Galimpeira 2. É, é muito bom lá, vai ser a partir das 9 horas da noite, o Paredão, o Jota Salt e o DJ Cleberson lá, fazendo a agitação da galera. O queridinho da galera. O queridinho da galera. E, até lá agora, dia 19 de maio, a Balada Estudantil da Quadrilha Mocidade de São João, que será promovida, em breve será divulgado o local e as atrações que terá. Vai ser a festa, a baile estudantil, pra ficar marcado em Governo dos Freiros, pros jovens. Beleza, e podem chamar o Locutor aí pra fazer cobertura dos vídeos, porque tanta mulher bonita pra filmar, né, Locutor? Com certeza você não vai ter trabalho nenhum, pelo contrário, uma alegria muito grande. Olha, Locutor, sempre patrocina aí também, qualquer coisa, a Rádio VFM vai conseguir um patrocínio. Nossa. Eu e o Locutor, pra vocês, né, vamos dar o nosso também, procurar ajudar aí, sou fã do seu trabalho, viu, neném? A auxiliadora chega aqui com a gente, dá uma palavrinha também. Você que malha, a auxiliadora malha, virou aquela mulher que tá sempre aí malhando, legal. Aliás, um corpo escultural, uma saúde, um brilho no olhar, sorriso maravilhoso. E quando ela bota esse óculos, nossa, show de bola. A auxiliadora, como é que tá, minha princesa? Diga lá, como é que tá com a dele aí, como é que tá o trabalho, você, com essa linda guerreira aí, com o Diegão junto, esse trio parada dura? Como o Diego Peter já falou, né, a gente tá com esse trabalho aí, com os meninos de Governador do Nino 3, meninos e meninas, né, uma brincadeira levada a sério. A gente tem se esforçado bastante, eles também têm se esforçado muito, né, e a gente tá aí, levando devagarinho, mas a gente tá indo. E gostaríamos também de contar com a colaboração da comunidade, porque, assim, a gente sempre faz rifa. A prefeitura nos ajuda, nos patrocina, né, faz o que pode por a gente. Mas você, como todos sabem, cada ano as coisas ficam mais difíceis, né, as roupas ficam mais caras, então a gente faz rifas, bingos, né, a gente ganha patrocínios, patrocínios que a gente ganha às vezes é pouco, a gente junta uma coisa com a outra pra fazer bingos e rifas, né, e a gente sempre dá cartelas de bingo pra eles venderem pra ajudar a gente. A gente vende, eles também vendem, porque também eles se interessam bastante, né, e a gente gostaria de contar com o apoio da comunidade, pra que ajudem eles quando eles oferecerem as cartelas de bingo, de rifa, porque estão ajudando automaticamente a quadrilha, né, isso que a gente pede, o esforço da comunidade também, pra que a gente faça um belo trabalho. Essa é a família, uma cidade de São João, fazendo aí realmente o seu papel social bonito, o trabalho aí que ela diz agora há pouco, todo mundo se ajudando, a coisa fica mais fácil, né, quando a gente tem o apoio da comunidade, da sociedade, eu sei que todo mundo vai pro Arraial, e o que a galera mais gosta é de ver as quadrilhas dançando, na hora que a quadrilha chega, todo mundo chega em cima, quando as bandas chegam o pessoal parece que vai embora, não sei se é sono, mas quando a quadrilha chega a gente tem o privilégio de ver aquelas meninas bonitas, o bailado, a coreografia, que eu sei que vocês fazem muito bem, e você também é professor de educação física, né, tá sempre em aula de dança aí, motivando as meninas aí, aqueles corpos esculturais, parabéns a você, viu, auxiliadora aí, por esse dinamismo, saúde e a mulher, a mulher tem uma saúde e a brasileira tem aquele corpo escultural, então, a ginástica, essas danças, e a dança é uma forma escultural de esculpir o corpo, né, a beleza da mulher, e como a mulher brasileira é bonita, eu parabenizo você aí pelas aulas de dança que tem a flor, porque a cidade de São João, gente, não é só a quadrilha, no meio de junho, ela tem todo um trabalho, né, conta aí pra mim. É verdade, a gente trabalha praticamente o ano inteiro, né, junto com a mocidade de São João, a gente também faz um trabalho voluntário, eu e a Nenê, né, juntamente com a Adriana e a Edna, que é o grupo de dança, né, o grupo de dança também funciona lá no departamento de cultura. É de tirar o fôlego, viu. Das seis e meia às sete e meia, né, com mulheres, são só mulheres, que a gente faz atividade de aeróbica, né, atividade física, a gente faz várias atividades lá, né. Não tem nenhum homem curioso querendo olhar, não, bota pra fora. Sempre tem, né, uns curiosos que aparecem lá no momento, né, mas... Eu nunca mais fui na cultura, tá na hora de ir lá, rapaz. Brincadeira, a gente leva sempre a sério, já vi o trabalho de vocês, por isso que eu tô aqui relembrando aqui o trabalho dessa companhia de dança, que é uma companhia de dança, que é a mocidade de São João faz, não só dança com a trilha dos gestos, toda a cultura, todo o bailado da música nordestina, que é o Chachato, que é o Baião, que é o Xote, mas também a aula de música e de dança, que acontece, como disse aqui, a auxiliadora, que a Dani participa, que a Adriana participa, e que é um trabalho único que acontece. Tirando isso, só tem as academias, né, que você paga pra isso, mas você já faz um trabalho ao ar livre, ou lá, lá no Corqueiro Verde, onde a Secretaria de Cultura é muito bonito. É, verdade. E as camisas estão prontas aí pra esse ano? Tem camisa do grupo de dança, não tem? Não, esse ano a gente ainda não mandou elaborar as camisas do grupo de dança, mas a gente tá querendo fazer as camisas do grupo de dança agora, né, inclusive quem quiser nos patrocinar, a gente aceita os patrocínios. E vamos divulgar aqui na Juf, né? Com certeza, a gente tá aptas a receber os patrocínios. Beleza, gente, vamos ajudar, todo mundo ajudando, fica fácil, a gente divulgando, quem patrocinar a quadrilha, a mocidade de São João, e a outra quadrilha também? Automaticamente estará ajudando o grupo de dança também, que funciona em conjunto, um com o outro. Beleza, beleza, é uma família, todo mundo, a gente quer o melhor, e o melhor, gente, é fazer o bem. Então vamos lá, eu tenho certeza que mês de junho, nesse mês da Copa, na Rússia, com certeza vai dar Brasil, e vai dar mocidade de São João, meu irmão, Lerê, auxiliadora. Diegão, cadê o nome dos patrocinadores? Já tem alguma coisa assim, tirando assim a Prefeitura, que de antemão já deve ter falado verbalmente o apoio, algum patrocinador? Ainda não, né? Não, ainda não. Beleza, mas gente, tá na hora de ajudar, e quem ajudar? Correndo atrás aí, né, estamos caminhando, mas oficialmente ainda não temos nenhum, só a Prefeitura mesmo. Beleza. Até o momento. Olha, nesse domingo, dia 22, Faixa do Clóvis, alô comunidade, domingueiro especial, começando a partir das 10 da manhã, no Balneário de Faixa do Clóvis, com o Paredão, é, Prêmio, é, Paredão? Braile. Braile, né, isso, ok. Paredão Braile, tocando aí pra galera aí, é, cerveja geladinha, estupidamente gelada. Vamos lá, gente, curtir lá com o grupo folclórico, Mocidade de São João, é, nessa domingueira especial, Faixa do Clóvis aí. Logo, todo mundo dá uma passadinha lá, meu irmão, vamos lá, de repente a gente vai lá, tantas moças bacanas, tantos rapazes bacanas, e essa comunidade de Faixa do Clóvis aí, com certeza, vai recepcionar muito bem, e quem quiser dar uma passadinha por lá, vamos curtir essa domingueira aí, com a Mocidade de São João. De jeito do mais, agradeço mesmo, venham sempre, a gente não tinha nem marcado esse momento, mas saindo daqui do lado, tava aqui a turma toda aqui, batendo papo com o locutor, e a gente já jogou aqui o vídeo, porque nós temos o melhor câmera, né? Nosso comunicador aqui, não só de áudio, vídeo, mas toda essa ferramenta, toda aqui a comunicação, que a Rádio Jovem, que tá aqui também, pra ajudar sempre, sempre vai estar a todo, e qualquer grupo folclórico, cultural, artístico do nosso município, pra fazer sempre o melhor do São João. As suas considerações finais? Muito obrigada o convite, locutor, Nicodemos, a gente agradece em nome do grupo folclórico Mocidade de São João, e esperamos voltar mais vezes. Com certeza, com esse brilhantismo, com esse brilho, e com essa garra de quem, com certeza, vai fazer uma grande apresentação. A gente, com certeza, vai ver isso na Praça da Cultura, né, locutor? Locutor vai estar filmando, então, locutor é o locutor também oficial lá do Arraial, a gente vai estar lá fazendo essa ponte da comunicação, e tá sendo pra que realmente tudo aconteça bem, eu tenho certeza que o prefeito Josimar da Serraria e o Pinóquio, secretário de Cultura, estão envolvidos plenamente para o sucesso amplo desse grande espetáculo, que vai ser o São João, aqui em Governador do Uniceiro. Não mais, eu agradeço, gente, fiquem com Deus, eu tô indo, mas fecho aqui com músicas de quadrilha pra Mocidade, pro Diego, pra Neném e pra Auxiliadora. Gente, um abraço, fiquem com Deus. E aí